Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e sim, finalmente começaram os vídeos de Halloween. Esse é o primeiro vídeo que eu vou postar de maquiagem de Halloween. Esse kitzinho aqui, que é da Znazaru, não sei se é assim que fala, mas eu comprei na Amazon, se eu não me engano ele foi 12 ou 14 dólares. E ele vem muitas cores legais, eu fiquei muito animada pra fazer maquiagem de Halloween. Então o vídeo de hoje é o primeiro desses vídeos, eu vou tentar várias e vou gravar tudo pra vocês, pra ver se deu certo ou não. Mas no vídeo de hoje eu decidi assim, começar pelo básico. Eu vou fazer uma coisa bem simplesinha, bem fácil, porque né, eu sou iniciante assim, eu tenho certeza que muita gente também é e só tá procurando uma maquiagenzinha assim, pra não passar batido. Maquiagem mais simples, mais bonitinha e vamos começar. Essa maquiagem que eu vou fazer, a gente não vai usar muitas cores, a gente vai usar só o laranja e o preto e vamos fazer uma maquiagem mais normalzinha assim. Vou começar passando a base no meu rosto inteiro, a base que eu vou usar é a Fit Me da Maybelline. Geralmente eu costumo fazer maquiagem aqui no canal com esponja, mas eu vou fazer com pincel dessa vez, porque eu tô afim de fazer com pincel. Gente, só um pequeno detalhe, eu tô muito, muito, muito bronzeada por causa do sol aqui da Flora, então a base tá bem clara no meu rosto. Quando eu comprei ela dava certinho, mas agora eu tô muito morena. Nó! Ó como tá claro, meu Deus, agora sim tô parecendo um fantasma. Vou passar um pó, o pó já é um pouquinho mais da minha cor, já vai dar uma escurecida na minha pele. Como o intuito dessa maquiagem é ser mais bonitinha mesmo, eu vou fazer um contorno no meu rosto, igual eu normalmente faria, vou passar blush também. O contorno é o mesmo que eu uso há anos, esse aqui da Vult, ó, tá todo acabado, coitada, a parte escura quase não tem mais, mas eu vou passar ele aqui na bochecha, maquiagem normal. Agora o blush, o blush que eu uso já há muito tempo é esse daqui da Milani. Vou dar uma prendida na minha sobrancelha ou a paletinha que eu geralmente uso é essa daqui da Ruby Rose mesmo. Vou pegar a segunda cor, que é o marronzinho mais claro, vou passar aqui. E agora, finalmente, vamos começar a nossa maquiagem de Halloween, né? Até agora a gente tava fazendo só o básico da maquiagem normal. Então, gente, eu vou começar usando esse laranja aqui da paleta da Katarine Hill. Pode ser qualquer laranja que você tiver, porque esse aqui é o único que eu tenho mesmo. E vou passar no meu olho. Preencher o olho inteiro, já dá uma esfumadinha no côncavo. Ó, já vai passando e esfumando. Passa aqui embaixo também, ó, tá vendo? Fazer a mesma coisa no outro olho. Vou pegar um pouquinho de sombra preta num pincelzinho mais achatado. E vou passar aqui bem rente aos cílios, onde vai ficar a parte do delineador. Só pra dar uma escurecida aqui já nessa área, assim. Ó, vou fazer na parte de cima e na parte de baixo. Vou pegar um delineador, o que eu tô usando agora é esse daqui da Maybelline. Ele é líquido, eu não gosto tanto assim dele, porque ele pode fazer uma bagunça se você errar. Tô fazendo ele aqui um pouco mais grosso do que geralmente eu faço. Vamos ver se vai dar certo. Por último, eu vou puxar o gatinho. Lápis preto. A linha d'água. O que acontece, gente? A parte bonitinha acabou aqui, porque agora a gente vai começar a ficar assustador. Eu vou fazer dois circulozinhos aqui laranjas no meu rosto, como se fosse um blushzinho, só que com a cor laranja. Vamos lá. Bem espantalhozinha, tá vendo? Ó, bem festa junina. Dá aquele sorrisinho de falciane. E passa bem aqui, ó. Agora vai ficar divertido, gente. Vou pegar um pincelzinho desses aqui, que veio no kit de pintura artística. Aquele que eu mostrei pra vocês no começo. Vou molhar ele na água, porque a tinta fica melhor quando tá molhada. E vou pegar um pouquinho da cor laranja. Pegar um pouquinho do laranja, vou fazer uma coxinha bem aqui no meu nariz, ó. Agora a gente vai pra parte preta. Eu peguei um pincelzinho que é um pouquinho mais fininho que aquele. Vou contornar essa coxinha aqui ao redor. E tem que ter muito cuidado, gente. Tem que ser muito delicado, fazer com a mão leve, pra não borrar tudo. Vamos torcer pra dar certo. No caso, assim, ficou um pouquinho mais grosso do que deveria essa linha preta. Mas tá ok ainda, né? E a gente vai fazer como se fosse um costuradinho, sabe? A gente vai fazer assim, ó. Tchuk! Viu? Só um tracinho. Ó, ó que bonitinho. Parece que o meu nariz foi costurado. E agora a gente vai fazer o mesmo. Fazer uma linha e depois fazer os tracinhos na boca. Pra mostrar que a nossa boca também foi costurada. Não só o nariz. Só na parte de baixo. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de fazer, gente. A gente tem que disfarçar a nossa boca, né? Senão vai ficar parecendo que é um lábio mesmo em cima. E a gente não quer isso. Então vamos passar base na boca de cima. Pegou aqui? Vamos fazer os xizinhos como se tivesse costurado a boca. Tcharam! O que vocês acharam, gente? Vocês gostaram da maquiagem? Como eu disse pra vocês, é pra ser uma maquiagem mais fácil. Uma coisa bonita e ao mesmo tempo assustadora. Comente aqui embaixo. Me diga o que vocês acharam. E me sugira novas maquiagens pra eu poder fazer, tá bom? Vocês estão com medo de mim? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti